Olha só, uma confusão entre guardas municipais e ambulantes foi registrada na Praia do Arpoador, em Ipanema, na Zona Sul. Na noite dessa quinta-feira, as imagens mostram os vendedores, inclusive, sendo agredidos pelos agentes. Vamos ver na reportagem do Marco Isadoc. O local estava cheio, tanto de moradores da região quanto de turistas que frequentam a Orla do Rio. Os guardas municipais usaram bombas de gás e cassetetes. O casal que aparece nas imagens diz que os guardas municipais chegaram nervosos ao local. Se eu não estivesse sentado na frente, eles iam arrebentar a cabeça do meu marido com o cassetete. Me jogaram o espelho de pimenta no meu olho, me deram uma gravata, me enforcaram, saíram me puxando, me jogaram na viatura. Depois da confusão, o vendedor ambulante foi detido e encaminhado para a delegacia. Ele já foi liberado. O João, de 75 anos, ficou com ferimentos no rosto, na perna, depois de ser agredido pelos agentes. Está aceso, eu serviço deles, mas eles tinham que avisar a gente para a gente sair. Ele não avisa, chega arrebentando tudo, jogando bombas, jogando espelho de pimenta no meu rosto. Eu caí no chão e, poxa, covadia faz com a gente. A Jane precisou comprar remédios para os ferimentos. A gente ficou muito ruim, a gente ficou quase cego, a gente não enxergava nada. Os vídeos também mostram um homem que estava na praia perto das mercadorias apreendidas. Um guarda municipal chega e dá um tapa no rosto dele. Já a guarda municipal afirmou que foi agredida com um pedaço de ferro e que a corregidoria da corporação vai investigar esse caso. Essa ambulante tenta há seis anos a liberação para vender na praia, mas não consegue. A minha carroça já foi presa quatro vezes. Foi aprovado, mas cadê a autorização? Daí a última vez eu falei para ele, ué, essa autorização vai o quê? Vai demorar dois anos, três anos, mesmo depois de aprovada. Ele só ficou rindo. Ele manda a gente fazer e ir atrás do vereador. Daí a entrada vai lá, nunca está pronta a autorização. Infelizmente nós estamos sendo agredidos a cada dia mais.